Foi nada, cadê ele? Oxi, olá! Oxi, é mentira, mano! Nossa, o Homem-Aranha chegando, galera! Ei, bonecão, mano! Nossa! Rapaz! Nossa, deu cambalhota ainda! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto, é nóis, hein, doidão? Bom, rapaziada, meus parceiros, mano, hoje eu tô com uma missão aqui mais, muito, mais, muito da hora, rapaziada? Mas hoje não foi o Bruno Diferente que passou essa missão pra nós, demorou, rapaziada, mano? E, em si, o Homem-Aranha, rapaziada, mano, o bichão mandou uma mensagem aqui... Oxi! Epa, rapaz! O Bruno mandou uma mensagem... O Bruno, é, mano, tô até confundindo que esse moleque deu uma mãozada nele aqui agora, galera! Rapaz! É o seguinte, rapaziada, o Homem-Aranha, mano, deu um salve em mim, falou, rapaziada, que era pra gente tá fazendo uma missão, mano. Ele falou assim, ó, se você tentar fugir da polícia e conseguir, mano, comigo na garupa, você vai ganhar um prêmio, rapaziada. Então, mano, eu vou lá pra ver o que é que esse cara quer, rapaziada, mano. Vamos tentar dar uma fuga e hoje os trans... A gente tá com os carros bem normal, né? E hoje, rapaziada, é o seguinte, como o Tiaguinho tá falando aí, os transportes da gente hoje é muito, mas é muito diferente. Vamos lá, Tiaguinho, mostrar? Manda a marcha, fio! Olha aí, mano! Agora, se liga, rapaziada, no transporte que a gente vai buscar o Homem-Aranha, deixa eu ver se vem carro. Passa aí, Tiaguinho! Olha, rapaziada, mano, logo de carreta, não é, tá? O Tiaguinho tá de busão, galera, ó! E o bichão já... Oxi! Já tá no toque, rapaz, ó! Vamos andar a marcha, Tiaguinho! Nossa, batei na minha carreta, né, ô, pilantra? Você vai ver, rapaz, você vai ver. Nossa, vamos andar a marcha, fio, acelera! Ó! Foi o quê? Acabou o freio, hein? Vixe, não vem com essa, não, hein? De caba o freio, né? Não vem com... Fecha assim, dá uma seta aí, fio! Tá gravado, tá no YouTube, velho, aqui do Race. Nossa! Eu dei seta, rapaz, você é louco, hein? Olha aí, mano, esse cara, rapaziada! E, mano, vamos estar metendo marcha aqui, essa carga aqui tá pesada. Mano, é só moto pro Brunão, rapaziada, o que nós tem nessa carreta, beleza? Vamos estar deixando lá aqui a carga do Brunão, rapaziada, certo? Não tem nada a ver a missão com o Brunão hoje, mas ele falou, mano, pra mim tá fazendo esse favor pra ele. Certo, já mandou o Tiaguinho, cuidado aí, Tiaguinho, já mandou eu e o Tiaguinho, mano. Vim tá levando essas cargas de moto pra ele, demorou? Nossa! Você tá dando quebra de asa no meio da pista aí, louco. Nossa, Tiaguinho, nossa, bati foi tudo, meu parceiro. Passa na frente aí, vai. Ó, ó o bichão. Vou o freio! Nossa! Rapaz! E eu não tô vendo nada, Tiaguinho, aqui, meu parceiro. Vai que eu vou botar na primeira pessoa aqui, ó. E eu só tô vendo um bichão, rapaziada. Ó, Tiaguinho, você sabe como é que... Bata a rua! Nossa! Ô, você sabe... Ó, botoqueiro! Vai pra X-Race! Cê é louco. Ô, você sabe como é que desengata esse negócio aqui, rapaz? H. Perde tá macho, H aí. Aê, soltei, ó. Aê, assim fica melhor, rapaz. Assim fica mais fácil. Demorou mais, parceiro? Vamos tá metendo macho, vamos tá pegando uma aranha, rapaziada, hein, mano? Nossa, rapaziada! Acabou o freio do busão do Tiaguinho, mano. Acabou. E agora, Tiaguinho, meu parceiro? Que que cê vai fazer? Logo ficou ban... Oxi! Logo ficou banguela o busão dele, galera. Opa, fio! Vamos botar... Vai pra trás. Cadê? Rapaz, mano, ele batendo em tudo, galera. Esse Tiaguinho é braço demais, hein, meu parceiro? Tem que tirar a habilitação, rapaz. Cê é louco? Vamos chegar lá como, rapaziada? Nossa! Olha o bicho! A gente tem que puxar a rua. Puta, nossa! Nossa, capotou! Mano, e agora, véi? Capotou, capotou. Nossa, desvira, desvirou. Vamos mandar marcha, fio. E essa carreta aqui é ruim, mano, de controlar. Entalou. Entalou, quer? Entalou. Vai, fio! Acelera aí. Nossa! Cuidado nos coelhos aí, viu, mano? Não vi a cordura do caramba. Nossa, mano, o Tiaguinho tá mandando e quebrando no busão, hein, rapaziada? Dá logo pra fazer uma trilha, né, Tiaguinho, de ônibus? Nossa, véi! Rapaz, cuidado pra não capotar. Esse Tiaguinho é muita resenha, galera. Vocês estão entendendo. É o que ele tá aprontando, véi. Sai da frente. Sai da frente. Acabou o freio. Acabou o freio. Hoje o bichão tá louco, gente. Você é louco, rapaziada. Mas, manos, enfim, estamos chegando aqui, rapaziada, mano. Nossa, agora capotou de verdade, mano. Agora capotou. Deixa ele desvirar, porque eu vou desvirar, parceiro. Ó. Pera. Nossa. Vai, Tiaguinho. Desvira isso, fio. Acelera. Ai, não, rapaziada. Desvirou, desvirou. Nossa. Mas é o seguinte, rapaziada. Mano, vou desvirar esse busão desse moleque aqui. Oxi! E é um mágico agora, hein? Pô, miranho. Rapaz, eu não sabia que você era mágico, não, rapaz. Você é louco, é? Rapaziada, mano, estamos chegando aqui na casa do Homem-Aranha. Demorou mais, parceiro. Já estamos chegando, hein, galera. Só fazer essa curva, manhã, entrar ali na casa dele. O quê? Nada. Não, mano, ele aprontou algum, rapaziada. Ele aprontou alguma coisa. Eu já sei, já. Eu já sei que ele aprontou, mano. Estamos chegando aqui, rapaziada. Tá na frente, tá na frente. Não, aqui não. Cuidado. Oxi! E o Homem-Aranha tá logo fazendo exercício, Tiaguinho. Chega pra você ver. Pera aí, rapaz. Rapaz, velho. Opa, tia, tudo bem? Deixa eu estacionar minha carreira. Um braço entrado. Nossa, só tá vendo o bichão vindo. Cuidado, Tiaguinho, cuidado, cuidado. Cuidado. Freia, freia e suda. Nossa, mano. Nossa. Eita, rapaziada. Que Tiaguinho louco, mano. Um dia ele derrubou o ônibus. Eu sabia que ele ia aprontar essa, mano. Eu sabia. Nossa, velho. Já era, rapaziada. Mas é o seguinte, meus parceiros. Mano, vou dar um salve no... Foi mesmo. Vou dar um salve no Homem-Aranha aqui, rapaziada. Vou chamar ele. Vamos pegar as motos e vamos estar metendo marcha pra gente estar tentando fugir da polícia. Demorou, meus parceiros? E aí, Tiaguinho. Boa, filho. Cadê o Homem-Aranha, mano? Que ele sumiu? Ele jogou a penha no helicóptero e saiu voando. Oxi. Foi nada. Cadê ele? Oxi. Olá. Oxi. É mentira, mano. Nossa, o Homem-Aranha chegando, galera. Ei bonecão, mano. Nossa, rapaz. Nossa, deu cambalhota ainda. Rapaz, meu parceiro. E aí, Filbã? E aí? Nossa, Tiaguinho. Ele logo fala português. É nossa língua. É, pô. Rapaz. É o seguinte, parceiro. Você sabe fazer isso aqui? Vixe, mano. Ele tem super poder de verdade. E agora, Tiaguinho? O que que não vai fazer? É o seguinte, meu parceiro. Deixa eu trocar ideia com você. Ó, você não falou pra mim e mandou aquela missão pra mim pensando pra nós tentar fugir da polícia, parceiro? Vamos lá, então. Vamos lá. Muita na garupa aqui, parceiro, que você vai ver. Já vou logo ativar as polícias daqui, galera. Muita aí, Tiaguinho. Não falta comigo aqui, mano. Ó, desce na minha moto aí, mano. Não falta comigo aqui. Tira uma foto de nós aí, parceiro, pra não apostar lá, vai. Você é louco. É o seguinte, rapaziada, mano. Vamos tá metendo marcha. Homem-Aranha, mano. Cuidado pra não tá caindo da moto. Certo? Porque se você cair, eu vou te deixar lá, senão as polícias vão prender, meu parceiro. Ai, nossa. Nossa, é mais fácil. É mais fácil eu cair, mano. E os cachorros tão latindo lá embaixo, né? É, então. Rapaz, vamos, Tiaguinho, vamos. É o seguinte, galera. Vamos tá ativando essas polícias aí, mano. Ó, vamos tá ativando duas vinhas aqui pra gente tá começando essa brincadeira. Demorou mais, parceiro? Ó, Tiaguinho. Não olha pra trás. Mano, eu tô olhando pra trás, mano. Na hora que você falou, eu olhei. Você é louco, Tiaguinho. Vamos tá metendo marcha, rapaziada. Mano, olha o que esse moleque tá fazendo, galera. Nossa! Vou pegar um Pokémon e tá... Toma! Cuidado! Nossa! Quase que a gente vai pra dentro do rio. E aí, ô Maranha, puxa lá aquelas... As parafusadeiras, mano. Puxa a parafusadeira, parceiro, pra não tá mandando marcha, filho. Nossa, Tiaguinho, meu parceiro. Vai, vai. Puxa, se você conseguir recuperar meu moto que tá no rio, que eu agradeço. Vixe, mano, e agora? O que é que não ia fazer, mano? Já arranca ela aí, parceiro, naquele tal de F9. Meu filho. Mano, esse moleque não dá, rapaziada. Esse Tiaguinho é louco, hein, mano. Rapaziada... Eu vou dar um tiro no Miranha. Será que ele tanca? Não, não. Nossa, não atira nele. Nossa! Eita! Toma, 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 toma. É o seguinte, rapaziada, pra brincadeira... Foi o que, rapaziada? Minha moto explodiu. Nossa, mano. O que é isso? Explodiram a moto do Tiaguinho, galera. Dá aquele tal teleporte na moto, parceiro. Arruma ela, vai. Rapaziada, não dá não, mãe. Esse moleque... Eu sou um motogero fantasma, eu tô pegando fogo. Cadê? Chega perto pra me ver. Chega perto. Motogero fantasma. Nossa, mano. Mas, rapaziada, vamos tá dificultando mais um pouco essa brincadeira, certo? Vamos tá ativando três estrelas aí, Tiaguinho. Vamos tá... Agora tem o helicóptero. Vem, meu parceiro. Você vai ver. Agora, ó. Vou explodir tudo. Uhul. Rapaz, mano. Você é louco, rapaziada. Não tá perto de mim não, viu? Que eu tô pegando fogo. Vixe, mas não tá aparecendo pra mim. É só na sua visão, então. Rapaz. Ele comprou óculos. Agora o pai tá louco agora. Vou deixar logo quatro polícia agora. Nossa. Vixe, agora os caras começaram a atirar parafuso. Aí foi às cinco. Pave em tanque. Yeah. Agora. Explodiu o carro. Foi às cinco, meu parceiro. Foi às cinco. Nossa, Tiaguinho. Agora tá vindo até as forças. Vou jogar nota de cem nele. Espera aí. Vou jogar nota de cem. Vou deixar ele cem nele. Toma dinheiro. Nossa. Nossa. Glúteis, glúteis, glúteis. Nossa, rapaz, meu parceiro, mano. Esses caras, rapaziada, mano. Que bagunça louca que nós tá fazendo na cidade, mano. Cadê? Deixa eu voltar lá pra ver o Tiaguinho, velho. Tá voando. Você é louco, meu parceiro. Rapaziada, mano. O que que foi? Nossa. Vixe, passa longe desses caras. Que eles congelou ali. Toma nota de cem. Toma nota de cem. Cadê você, Tiaguinho, meu parceiro? Ele tava atrás. Ué, quem quer dinheiro? Aonde, ô, Maranhão? Para, para, no meu. Tô jogando dinheiro pro céu aqui. Sai daí, sai daí. Nota de cem. Toma nota de cem. Rapaz, mano. Que bagunça que nós tá fazendo. Nossa. Rapaziada, mano. Eu vou tá metendo marcha nesse local aqui. Demorou, mas, parceiro. Eu vou tá finalizando esse vídeo, mano. Que se não, não vai parar. Demorou, rapaz. Essa bagunça aqui que esse moleque é louco. Demorou, mas, parceiro. Então é o seguinte, rapaziada. Se você gostou, mano, deixa seu like. Tamo junto a nós, rapaziada. Mano, passa no canal Thiaguinha que fortaleceu demais esse vídeo. Certo, meus parceiros? Tamo junto, é nóis. Falou, valeu e fui!